Música Então galera, a gente passou da equipe para agradecer o apoio que vocês tiveram com a gente nesses últimos dias. Semana que vem a gente espera que vocês lotem a Arena e dêem um show como foi no Granal. Então a gente está esperando vocês lá para a gente poder se aproximar ainda mais do Team. É isso aí rapaziada, o Maestro pifadou aqui, fez um gol, nos encantamos com ele. Então a gente espera contar com o torcedor para poder nos apoiar na quarta-feira para a gente poder ir para a final. Vamos lá galera, tamo junto. Música 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 Música